E de divulgações, o moral da divulgação. O seu olhar, que me acompanha, já tem muito tempo, penso em você a cada momento, sou água de rio que vai para o mar, sou nuvem nova que vem pra molhar, essa noite que é você, pra mim você é linda, dona do meu coração. IP, divulgações, o moral da divulgação. Saudade existe pra quem sabe ter, minha vida cigana me afastou de você, por algum tempo que eu vou ter que viver, por aqui, longe de você, longe do seu carinho. E do seu olhar, que me acompanha, já tem muito tempo, penso em você a cada momento, sou água de rio que vai para o mar, sou nuvem nova que vem pra molhar, essa noite que é você. Pra mim você é linda, dona do meu coração.